Que tal fazer na sua casa uma batata super crocante igualzinho daquele restaurante famoso que você curte hein? Gente aprendi essa dica e não largo mais, eu tenho certeza que você vai amar porque fica igualzinho aquela que você compra no shopping Pra começar nós vamos utilizar então 4 batatas Vamos cortá-las então em palito Primeiro nós vamos fatiá-las assim ó, fatias grossas Depois nós vamos cortando dessa forma, ela vai ficando em palitos Mas se você prefere batata rústica não tem problema Você também pode fazer com essa receita que fica, olha, divina Bom agora vamos colocar a nossa batata no recipiente E não esqueça de me contar se você curte receitas com batata Coloca aí embaixo, quero mais receitas com batatas Assim eu vou saber que você gosta, vou trazer muito mais aqui pra vocês Gente vamos cobrir com água gelada Caso você não tenha água gelada, coloca água natural e coloca uns cubinhos de gelo aí Pra ficar bem crocante hein? O próximo processo é colocar 2 colheres de vinagre Aqui eu tô usando vinagre de maçã Mas você pode colocar qualquer vinagre que você tenha na sua casa Aqui é só a gente mexer bem e deixar de molho então por pelo menos uns 10 minutos Prontinho gente, minha batata já ficou de molho Agora nós vamos secar a batata Com a ajuda de um pano de prato ou papel toalha Nós vamos secando assim a batata bem sequinha, tá gente? Prontinho Prontinho, agora que as batatas já estão secas Nós vamos adicionar uma colher de amido de milho Agora é só a gente mexer bem Gente, amido de milho, maisena, tá? Mais conhecido popularmente como maisena E é desse jeito que ela tem que ficar Se a sua batata for maior e mais quantidade Pode pôr um pouquinho mais de amido de milho E então no óleo bem quente vamos colocar as nossas batatas pra fritar E se você está gostando da receita Não esqueça de deixar o seu amei aí Pra que eu possa saber que você está curtindo Nesse ponto já podemos então tirar as nossas batatas, gente Agora você vai deixar ela então escorrer o óleo, tá bom? Gente, essa batata fica mega sequinha E super crocante, vale super fazer Que tal essa porção? Estão servidos? Pra finalizar vou colocar parmesão ralado com sal, né gente? E se você quiser colocar algum outro acompanhamento Pode colocar que fica ótimo Gente, eu amei essa novidade Amei essa dica Pra mim é nota 10 Me conta qual a nota que você dá pra essa receita Isso é muito importante pra eu avaliar Se você está gostando e curtindo aí As nossas receitas Beijão pra todos, gente Essa foi a nossa receitinha de hoje Deus abençoe cada um Amanhã tem muito mais Tchau, tchau 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 Tchau